A granita, o sabor que saber O nosso estante ficou lindíssimo As pessoas estão adorando os nossos produtos Principalmente as novidades que estão aqui na feira O pessoal está degustando, está adorando O esforço de todo mundo nesse período foi grande O pessoal está adorando Eu sei que está gostando dos produtos novos que estão apresentando Quero parabenizar a Granipo, a Casa Barcelona Que montou tudo isso Para a gente é novidade Participar de uma feira tão grande de potencial É a primeira vez que a Granipo participa De um evento empresarial Então acho que a marca ficou muito mais valorizada A partir de agora E no evento inteiro a gente pode ver Que está sendo a maior atração Faz o produto ser de qualidade O empenho e o produto de primeira A matéria-prima de primeira Traz essa confiança Essa coisa de estar mais próximo do cliente De entender o que realmente ele precisa Mostrar realmente para o consumidor A capacidade da empresa De trazer produtos novos, inovadores E de altíssima qualidade Eu tenho certeza que isso vai ser uma passagem interessante Porque a Granipo realmente Ela tem um pensamento a bem de frente Eu queria deixar um agradecimento ao todos O pessoal lá da empresa Pela força Eu agradeço o pessoal da equipe da Granipo A família Granipo E as meninas do Televendos Que não puderam estar aqui Mas que estão lá torcendo Para que o evento seja nota 100 Eu acho que é um passo importante Tem muita coisa para a gente conseguir Muito objetivo para ser atingido Mas sem essa força da equipe Sem esse comprometimento da equipe A gente não conseguiria êxito nenhum Eu agradeço muito a colaboração de todos E espero que esse evento Que repita várias vezes Eu agradeço muito a vocês Eu agradeço muito a vocês Eu agradeço muito a vocês